Música 1950 foi um dos anos em que o Brasil sediou a Copa do Mundo. Na primeira fase venceu o México e a Iugoslávia e empatou com a Suíça. Os resultados colocaram o país em primeiro no Grupo 1. No quadrangular final, o Brasil venceu de forma arrasadora as seleções da Suécia e da Espanha. Bastava um empate contra o Uruguai, no Maracanã, para o Brasil se tornar campeão mundial pela primeira vez. A seleção começou vencendo, mas o que ninguém esperava aconteceu. O Uruguai virou o jogo e sagrou-se bicampeão mundial, calando cerca de 200 mil pessoas presentes no estádio. O episódio ficou conhecido como Maracanaço. Anos depois, o país conquistou cinco Copas do Mundo e tornou-se o país com mais títulos mundiais. Mas ainda assim não apagam os traumas das derrotas de 2014 e 1950. Natanael viveu a derrota de 2014, mas sequer era nascido em 1950. Apesar de os brasileiros não terem boas recordações de 50, Natanael guarda lembranças afetivas daquela Copa. Isso porque tem guardado um caderno daquele tempo, que encontrou de maneira inusitada há mais de 20 anos. Eu morava num sítio, eu tinha uma hortinha familiar e eu precisava de algumas mangueiras para fazer uma irrigação. E sabia que a antiga Papel Simão estava em reforma e eles tinham o bota fora deles lá. Lá eu sabia que eles descartavam mangueiras de bombeiro e tudo mais. E eu queria fazer uma captação do rio para poder irrigar a minha horta. E nisso eu vi um caminhão vasculhando lá um bocado de lixo, de tranqueira. Nisso tinha bastante revistas. No meio da revista eu vi uma foto lá e falei, ó, o lixo tem a cara do dono, né, vamos ver de quem que é. Aí por surpresa minha, eu vi ali embaixo, 25 do 4 de 1950. Aí estava escrito aí embaixo, o título de campeão do mundo, né, que é o mais desejado por todos os jogadores. Aí fui folheando. E nisso, sem saber muito bem o que que era, trouxe para o bairro e mostrei para algumas pessoas mais de idade. E eles viram que realmente eram os jogadores da Copa de 50, né. Assim que olhou com mais cuidado, percebeu que aquilo era especial. Na hora que nós vimos que era questão de campeonato mundial, né, opa, vamos guardar que tem valor nisso. Também nós recordamos que na antiga Papel Simão tinha um hotel fazenda ali, tinha até zoológico e tudo mais. Então muitos ficavam alojados ali, no mínimo, o que aconteceu foi isso. Alguém esqueceu esse caderno ali, talvez o Mário Américo mesmo, né, esqueceu esse caderno ali e outras pessoas acham que não tinha valor, descartaram. Nathanael não sabe ao certo quando a seleção esteve na região, mas tem ideia do motivo pelo qual passaram pelo vale. Segundo histórias, eles estavam vindo de Araxá, Minas Gerais, do Triângulo Mineiro lá, né. Então, antigamente não tinha Dutra, né. Aqui era a antiga Rio São Paulo, essa estrada aqui, né. E eu acredito que eles devem ter ficado alojados nesse hotel, fazenda que tinha aqui na antiga Papel Simão. O objeto fica muito bem guardado na casa de seu Nathanael. Folhear o caderno é como voltar no tempo. Pertenceu ao folclórico massagista Mário Américo, que esteve com a seleção brasileira em sete Copas do Mundo. A relíquia contém fotos e mensagens dos atletas e comissão técnica direcionadas a ele. Como se fosse um caderno de recordação, que antigamente tinha nas escolas, né. Você escrevia alguma coisa lá e dedicatória à pessoa, né. Então, eu acredito que eles colocaram, fizeram a foto deles e dedicaram isso tudo ao Mário Américo, que era o massagista. As mensagens deixadas a Mário Américo fizeram com que Nathanael procurasse por parentes do massagista. Mas as tentativas foram em vão. E ele revela um de seus maiores sonhos. Eu acho que se a família vinha, eu tenho certeza que eu devolvo para eles. Nada melhor do que isso, né. Uma recordação do pai, saber que o pai foi um grande amigo. E o que interessa o homem, o que é? A verdadeira amizade, né. E parece que eles tinham muita amizade. Então, se a família chegasse, com certeza eu devolveria para eles. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto